já tentei trocar a gente da segurança nossa no janeiro oficialmente e não consegui isso acabou eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem o amigo meu porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura vai trocar se não puder trocar troca o chefe dele pode trocar o chefe dele troca o ministro e ponto final o